Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Na sexta-feira, ao meio-dia, o presidente estadual do Partido Progressista esteve em etapas participando de um almoço com filiados ao partido e convidados. Durante o evento, Celso Bernardi concedeu entrevista exclusiva à Lagoa TV. Bom, eu vejo o partido primeiramente unido, que é um ingrediente muito importante para você ganhar uma eleição. Então, quero agradecer ao João Paulo, aos nossos vereadores, aos ex-prefeitos, o Niri e o Garcês, que deram uma demonstração desta unidade e desta mobilização do partido visando as eleições de 2016. As eleições são municipais, evidentemente que o cenário é de crise econômica, de crise política, de crise moral, mas a eleição municipal, o cidadão vai escolher aquela pessoa que ele entender o melhor para governar, para gerenciar o seu município. E é um ponto forte. Nós somos um partido municipalista com esse compromisso com o poder local. Vivemos realmente um país que está centralizando o poder e recursos, penalizando muitos municípios, mas para isso nós precisamos ter capacidade de mobilizar o partido, de unir o partido, de chamar outras lideranças. Eu fiquei impressionado aqui com a qualidade das lideranças que participaram desse encontro no nosso partido, outras lideranças para fazer um programa de governo verdadeiro, realista, sem vender ilusões, sem vender sonhos que depois se transformam novamente em pesadelos. Falar a verdade com o eleitor. Olha, a situação é essa, nós temos tais e tais propostas para vencer esse desafio, essa crise desse momento. TAPS não é diferente. Tem uma crise muito forte de gestão e uma crise de compromissos que foram feitos e não foram resgatados. Então, saio daqui muito entusiasmado. Presidente Celso, o TAPS o PP tem filiado os conhecidos da comunidade como empresários. Em relação à proibição da doação de empresas a campanhas, o senhor acha que vai ser muito afetado? As campanhas vão ser prejudicadas? Não, não acredito nisso, sinceramente. A eleição municipal tem um limite das pessoas que você conhece, não há necessidade de ter muito dinheiro para fazer uma campanha honesta, uma campanha verdadeira, repito. Agora, há um detalhe nisso aí tudo. Aqui no Brasil você vai para os extremos. Primeiro, os empresários podiam dar quanto queriam. Então, teve uma empresa aí, uma grande empresa, que deu mais de 360 milhões a campanha passada em 2014. Agora, proibiram integralmente. Então, nós temos que fazer um trabalho de buscar o recurso pessoa física. É que não tem muita cultura, os partidos não têm essa cultura, mas nós temos que adaptar. A lei é essa, temos que cumpri-la e buscar recursos para que a gente possa fazer uma campanha. E repito aqui, olhando nos olhos do cidadão, mostrando a ele quais são as nossas propostas, para que você faça uma boa escolha. É comparando. O eleitor daqui vai comparar a democracia, a convivência dos diferentes, evidentemente que a gente tem que fazer uma campanha respeitosa, mas vai comparar as nossas propostas, os nossos candidatos, as pessoas e, principalmente, a forma que ele pretende gerenciar para superar os problemas de TAPS. Então, essa falta de recurso já é meio natural aqui no Rio Grande do Sul, os partidos enfrentam. Como é que o senhor enxerga a participação de cinco deputados e um ex-deputado na Operação Lava Jato? Para mim, é muito doloroso, como é doloroso para o partido. Agora, eu quero salientar aqui para os nossos telespectadores na web, TV, né? Que nós precisamos fazer uma diferença, né? Entre a instituição, o Partido Progressista do Rio Grande do Sul e os erros individuais. Nós não temos compromisso nenhum com o erro individual. Quem os cometeu deverá pagá-lo e ser responsabilizado por isso. Segundo lugar, o partido não será guardião de nenhum daqueles que fez mal feito. Não vamos estar contratando advogado, defendendo, não. Cada um procure agir de acordo com a sua responsabilidade. É evidente que até agora, mas também tem que fazer uma salientar aqui, até agora foi apenas uma citação e não tem nenhum processo ainda aberto, apenas citação. A Polícia Federal, a Justiça, enfim, está buscando, averiguando, fazendo lá e espero que até o final do ano eles decidam, afinal de contas, se vão denunciar alguns dos que foram citados ou se nós pudermos ter a alegria de tê-los todos, evidentemente, não denunciados, é muito melhor. Mas isso não pode afetar aquilo que é o patrimônio político do Partido do Rio Grande do Sul, que é o patrimônio municipal, o capital humano que nós temos em cada município. Tenho certeza que as pessoas saberão distinguir bem isso aí. O Partido Progressista, como instituição, não tem compromisso com o erro e também não teve nada, absolutamente nada, o partido aqui. Então, os erros acontecem, inclusive, das nossas famílias. Presidente, o senhor gostaria de deixar um recado para a comunidade Itapense, aproveitando o canal do Espaço da Lava TV? Vou aproveitar e agradecer a oportunidade que vocês estão me oferecendo, me colocar à disposição, porque a eleição municipal é a eleição, logicamente, dos assuntos locais. Quero destacar que todos vocês são convocados a participar do processo. Numa eleição, o cara pode ir lá, dar o voto e dizer, olha, não é comigo, lavar as mãos, fiz a minha parte e a responsável é dos outros. Não, a gente tem que participar da campanha, a gente precisa, efetivamente, estar juntos dos nossos candidatos, sermos protagonistas e estarmos empenhados em ser candidato a vereadora, prefeito, vice-prefeito, chamar os outros partidos e analisar friamente aquilo que nós podemos oferecer à sociedade Itapense e aquilo que nós vamos realizar seguramente, que vamos cumprir a palavra e vamos ser honestos politicamente cumprindo aquilo que foi permitido na campanha. Muito obrigado e que Deus nos ajude nessa caminhada. Música Música